Olá, meu nome é Aleluia, do grupo de dança. Eu sou a Carla. A gente vai fazer uma aula avançada de suki. Que movimentos que a gente vai ver, tá gente? A gente vai trabalhar bastante a trava. Que trava? Abre a dama. Faz base aberta. Faz preparação. Tudo isso que você já aprendeu em alguma aula de iniciante. Aqui, mão esquerda em cima com o direito em baixo. A gente faz uma trava. Aqui vocês já aprenderam no aprofundamento. 3, 1, 2. No aprofundamento, o que você está aprendendo na trava? 3, 1, 2, 3, 1, 2. Agora, agora a gente também vai andar. Só que, andando de uma forma um pouco diferente. A mão direita, ela vai segurar um pouco na cintura da dama, enquanto estiver andando. Como assim, a gente vai andar, andar, descer a mão direita e traz a dama para baixo. É uma aula de suki que vocês talvez já tenha aprendido já nisso. Nossa, foi pro lado. E tira a dama. Acabou a movimentação. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Leva. Faz a trava. Faz um corpo. Na base. Fechada. Anda. 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 Desce. Volta. Soca. Gira. E acabou. De novo. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anda. Anda. Faça. E gira. E volta. Ok? Música Mais uma movimentação de avançado de zuki Então, muito fácil trabalhar a trava Nessas aulas Fez a base Fez a trava Traz a dama E para aqui Faz a trava E volta Quando a dama estiver indo para a esquerda do cavaleiro Com a direita dela para frente Cavaleiros, vocês vão girar a dama Leva, gira E vocês entram Na hora de entrar Entra junto com ela Para deixar claro onde está o peso de vocês Aqui a única coisa que vocês vão ter É mãos Então, tenta trazer o corpo dela Para perto de vocês Para ir para o lado Chegou aqui A gente vai fazendo uma movimentação de troca de mão Daqui a pouquinho eu faço de frente para a câmera Daqui A gente faz um giro Então, eu desci Sobe Três Um, dois, três Um, dois, três Então, de novo Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Fez a rua Fez a praia Três Um, dois, três Um, dois, três Eu estou tentando Eu estou tentando achar um giro que está de frente para a câmera Um, dois, três Traz Gira E entra Chegou aqui Joguei o peso para a direita Voltei E troquei de mão Daqui Solta o braço dela E volto Três Vamos direto Três Um, dois, 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 três Traz Arrasando, troca, fia, gira e acaba. Ok? Mais um movimento de avançados juntos, ainda a trava, ainda uma variação dela, parecido com o passo da aula anterior, então arrasa, faz a preparação, faz a trava, faz a trava do cavaleiro, só que aqui, ao invés de ficar entre a parte de mão, a gente volta e tira a dama para o outro lado, chegou aqui e preparou, saiu e fez a base, fazer diferente para a câmera para vocês entenderem onde foi o tempo, então fez a base, a nova, a nova, fez a preparação, fez a trava, a nova, a nova, aqui ao invés de descer agora, a gente ainda vai para a esquerda, só que o braço esquerdo agora, o braço esquerdo passa por cima da cabeça e aí, a gente gira a dama e para na preparação. Chegou na preparação, gira. E acabou a marcha. Vamos direto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Traz a banda, volta. Prepara. Gira E acaba Ok? Mais um movimento avançado de suki Ainda usando Essa trava Fez a base Pelo menos a gente vai ter certeza Quando terminar a ficar uma craque De fazer um movimento aqui Troca de mão E aqui A gente pode fazer essa trava Para não trocar Mas a movimentação de hoje Eu vou andar com a minha dama De preferência Ela pode pisar ou não com a direita Mas a direita dela tem que estar livre Por quê? Porque esse giro é para trás E a direita vai para trás girando E a gente prepara Preparou? Volta E acaba Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Anda Anda Volta E gira E dá Ok? E aí Ela é dona Ela sabe o que quer Todo envolvente Que pele e cheirosa Obrigado.